Estamos aqui na presença do Dr. Sérgio Moro, que gentilmente fez a introdução à edição brasileira do livro Operação Mãos Limpas, um livro que retrata a história da Operação Mãos Limpas ou Operação Manipulite, na Itália, nos idos dos anos 90. O Dr. Moro participou através da introdução e também com um epílogo, com um artigo completo, muito bem escrito, em 2004, Considerações sobre a Manipulite. Dr. Moro, o que foi efetivamente a Operação Mãos Limpas na Itália? Bem, tudo bem, Marçal. Essa operação foi uma operação muito grande, muito importante que houve na Itália. Uma operação que abalou profundamente o sistema político da Itália, mas principalmente revelou, pela primeira vez, pelo menos de uma maneira sem precedentes anteriormente, um esquema de corrupção sistêmico, um esquema de corrupção de proporções mastodônticas. E ela acaba servindo, de certa maneira, como um exemplo de ação judicial contra esse tipo de fenômeno e também das próprias limitações da ação judicial em relação a esse fenômeno. Foi como uma grande cruzada jurídica contra a corrupção sistêmica. É, sem essa cruzada, eles têm essa conotação um pouco religiosa, que não é, às vezes, uma conotação que, para o sentido judicial, não é um sentido lá muito positivo, mas nunca, talvez, pelo menos não nessa proporção, não se conhecem casos em que os números foram tão expressivos. Mais de 800 mandados de prisão expedidos, mais de 5 mil pessoas investigadas, e uma revelação de que a regra dos contratos públicos na Itália era o pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e a partidos políticos. Pode-se afirmar, doutor Moro, que a Operação Mãos Limpas foi efetivamente uma inspiração para a Lava Jato? Olha, eu acabei escrevendo até esse artigo, em 2004, que vai sair no livro, sem qualquer perspectiva de que aquilo fosse um prognóstico para o futuro, é um artigo descritivo. É que esse fenômeno da corrupção sistêmica é um fenômeno que interessa, isso não é uma história italiana, essa é uma história que interessa as democracias modernas, porque um dos grandes males de qualquer regime político, inclusive o democrático, é esse risco de corrupção, do sistema parar de funcionar em favor dos governados e funcionar exclusivamente em favor dos governantes. Então, essa revelação desse fenômeno, do que pode ser feito em relação a ele, das limitações do que pode ser feito em relação a ele, é uma história que tem um valor universal. Então, pelo menos nessa escala, é uma história sem precedentes. Na similaridade com o nosso caso, há alguns pontos comuns. Não sei se foi uma fonte de inspiração, acho que as coisas acontecem muito mais por acaso do que propriamente por uma ação consertada para chegar num modelo semelhante. Agora, quando se lê o livro, e eu sei que provavelmente os leitores estão ávidos, nós estamos recebendo muitos pedidos já para o lançamento do livro, que vai ser lançado agora em setembro. Quando se lê o livro, o que não pode se deixar de pensar é que será que a Operação Mãos Limpas, ou aquilo que estava sendo feito na Itália, não foi fonte de inspiração para os políticos e empresários que participaram desse grande esquema no Brasil? Porque as similaridades são assustadoras. Eu acho que é um fenômeno comum nessas democracias modernas a possibilidade de corrupção. E corrupção existe em qualquer lugar do mundo, evidentemente, mas uma corrupção assim tão grande, sistêmica, é algo um pouquinho diferente. Então, nessa perspectiva de cobrança de propinas e taxas fixas, de cobrança de propinas de forma sistemática, como se diz regra de mercado, pelo menos considerando os casos que nós já julgamos aqui no Brasil, tem alguns pontos de cinema da idade. Agora, se é um ponto de inspiração ou não, uma prática ou outra, acredito até que não. O que é importante é que a história, essa história é muito boa. Eu até lhe falei pessoalmente e lhe felicitei pela iniciativa em traduzir, porque esse é um livro desses jornalistas, o Gianni Barbacetto, o Peter Gomes e o Marco Travaglio. Ficou aí com a tradução Operações Mãos Limpas. E, pelo que eu tenho conhecimento, é claro que a gente não sabe de tudo, evidentemente, mas pelo que eu fui informar, até pelos próprios italianos, é a história mais completa sobre a aparação dos mãos limpas, do início, do meio e do final, que não é um final assim tão positivo como pelo menos se esperava no início com aqueles retumbantes sucessos dela. Doutor Moura, conforme a sua participação na própria introdução do livro e também como nós podemos ler no artigo, escrito em 2004, como o senhor acredita que a democracia possa vencer um momento de corrupção sistêmica, como hoje vive no Brasil, como a Itália viveu nos idos dos anos 90? Olha, primeiro passo para você resolver o problema é você conhecer o problema. Então, essas investigações, independentemente do que aconteça, elas têm um grande mérito, tanto na Itália como aqui, de revelar o que existe. Então, se acreditava, por exemplo, na Itália que a corrupção era muito grande, mas era aquela crença difusa, sem que você tivesse informações mais concretas. E o que essa operação Mãos Limpas revelou, as investigações, é que aquilo que se acreditava que existia, de fato existia, era até pior do que existia. Então, o primeiro passo para você resolver é você descobrir o que acontece de verdade, muitas vezes, as sombras das atividades dos governantes. Em segundo lugar, você precisa ter um sistema de justiça que reaja à prática de crimes no âmbito da administração pública. Então, se crimes foram descobertos e provados, os envolvidos, independentemente do poder que eles tenham, têm que sofrer as consequências. Sempre observando, evidentemente, o devido processo legal. Mas, além disso, o que você precisa, você precisa de reformas mais profundas, reformas estruturais. Não pode achar que vai ser unicamente a justiça, o processo criminal, que vai resolver esses problemas da corrupção política. Então, você precisa diminuir os incentivos para políticas, e isso passa por reformas mais profundas do que reformas unicamente no sistema de justiça. Uma coisa que chama bastante atenção no livro, em 1974, a Itália modificou o seu sistema de financiamento dos partidos e das campanhas políticas. Então, tal como hoje está se discutindo no Brasil, a Itália passou a fazer, através da legislação, passou a fazer o financiamento público de campanhas. No entanto, sabe-se que a ENI, que é a empresa estatal de petróleo, foi roubada de todas as formas possíveis na Itália na época. E essa legislação veio justamente para inibir, ou para coibir o Caixa 2 e as propinas que eram retiradas dos contratos superfaturados da ENI, da empresa petrolífera estatal italiana. Hoje, falam-se no Brasil, numa proposta de financiamento público de campanhas. Como o senhor enxerga isso? O senhor acredita que o financiamento público de campanhas efetivamente reduziria ou acabaria com a corrupção? O que a única coisa que eu diria é que, assim, não existe uma solução mágica para nenhum desses problemas. Não existe uma bala de prata que, atirando, resolve o problema da corrupção. O que existe é a necessidade de, do dia a dia, no passo a passo, se promoverem reformas, que podem ser vários tipos de reformas. Também a exigência de um sistema judicial consistente, que dê respostas a casos de corrupção identificados. Não é uma coisa, assim, que se muda com uma única reforma, com uma única mudança. Então, existe uma série de providências que devem ser feitas. Aumentar a transparência dos gastos públicos, por exemplo. Evitar uma política partidária muito focalizada em barganha. Então, tem uma série de coisas que podem ser pensadas, cogitadas e podem ser alteradas. As similaridades já começam porque ambas as operações tiveram, como marco inicial, a operação italiana teve como marco inicial, justamente a prisão de Mario Chiesa, que, de acordo com as fontes do livro, ele estava para ser o futuro prefeito de Milão. E aqui, com a prisão de Alberto Youssef. Mas, de modo geral, quais são as principais similaridades, assim, que existem entre uma operação e outra? Olha, na Itália havia essa situação da corrupção sistêmica, que foi depois diagnosticada. A operação começou pequena, Então, houve uma prisão desse indivíduo, Mario Chiesa, que era presidente e diretor de uma instituição pública em Milão. E ele acabou, é interessante destacar, que ele acabou sendo denunciado por um empresário, ao qual ele estava extorquindo. O empresário procurou o Ministério Público, e, com isso, levou à prisão em flagrante dele. E, embora, no início, se tentou isolar aquele indivíduo, as ramificações políticas dele e públicas, os indivíduos do grupo apontavam ele como uma maçã podre isolada, o fato é que, em pouco tempo, ele resolveu colaborar com a Justiça, e acabou revelando o que faziam as outras maçãs. E o problema é que o quadro que ele descreveu foi um quadro muito mais amplo do que um ato de corrupção isolado no tempo e espaço. E, nessa perspectiva, tem uma certa similaridade, porque a operação aqui, pelo menos chamada Lava Jato, também teve um começo, não vou dizer tímido, mas um começo em que não se cogitava o que viria depois. É, justamente, Bettino Crassi, que era, então, o primeiro-ministro italiano, ele chamou Mário Chiesa de Mariolo, que seria um ladrãozinho, alguém em que eles descaracterizaram. No caso, houve uma espécie de abandono do partido, que Bettino Crassi, como líder maior do PSI, do Partido Socialista Italiano, abandonou junto com outros partidários. Ele sentindo-se abandonado, então ele partiu para a delação premiada. O fato é que começou a aparecer outros, outros a delatar também, e outros começaram a ser chamado de um efeito dominó. Isso pode ser comparado com o que ocorreu, ou está ocorrendo na Lava Jato no Brasil? O que ocorreu, nesse caso, na Itália, foi que essas colaborações foram progredindo e mais pessoas se sentiam à vontade para revelar esses crimes e gerou esse efeito que o senhor mencionou de dominó, ou podemos chamar de um efeito bola de neve, em que cada vez mais o Ministério Público, a Polícia e a Justiça tinham mais provas e mais informações, o que permitia que eles espalhassem a investigação no sentido de alcançar mais pessoas e mais crimes. Então, quase como se fosse um ciclo virtuoso no sentido de descoberta de crimes. E essa questão da colaboração, ela é importante porque, muitas vezes, as únicas pessoas que podem servir de testemunhas de crimes são os próprios criminosos. Tem uma frase que eu cito de um juiz federal americano, que diz, olha, os crimes não são cometidos nem no céu, nem nos conventos. Então, a gente não pode chamar nem anjos nem freiras para serem testemunhas. Infelizmente, quem pode revelar a prática de crimes, para parte deles, esses que são praticados em segredo, são unicamente os próprios criminosos. Daí, é uma técnica de investigação você utilizar um criminoso contra o outro. E foi o que eles fizeram largamente na Itália. É, até depois ele foi chamado de o pavarote dos arrependidos. Talvez a própria mídia na Itália chamou-lhe de pavarote dos arrependidos. Tal era o tamanho da extensão do que ele estava conseguindo relatar. É, ele tinha bastante matéria-prima, pelo jeito. Então, esse era o grande problema. E quem escolheu ele como companheiro não foi propriamente a justiça, foram os anteriores criminosos. O que aconteceu foi que ele mudou de lado no sentido de passar a colaborar com a justiça. Sim, no momento em que ele se sentiu abandonado. É, eu acho que no momento em que ele achou que não tinha perspectivas de êxito no processo judicial, por conta de, inclusive, ter sido abandonado, ele passou a proceder dessa forma. Doutor Moro, o custo das propinas e, consequentemente, as decisões governamentais ineficientes decorrentes da corrupção sistêmica, denotam similaridades entre a Itália dos anos 90 e o Brasil de hoje. Considerando os desobramentos da operação Mãos Limpas na Itália, como podemos, assim, comparar com o cenário do Brasil hoje? Olha, é difícil fazer essa comparação porque nós estamos num caso que não se encerrou. Então, o futuro ainda está no ar, vamos colocar dessa maneira. O que aconteceu na Itália, que foi um pouco negativo, foi que apesar dessa extensão e da dimensão da operação Mãos Limpas, por volta ali de 1994, 1995, houve uma espécie de um contra-ataque do sistema político. principalmente, ilustrado pelo fato de se tornar presidente do Conselho de Ministros, o Silvio Berlusconi, que era um personagem, já então, de reputação tanto quanto duvidosa, e pessoas supostamente envolvidas naqueles crimes, naqueles próprios crimes que se investigavam. Mas não só isso, paulatinamente, o parlamento italiano aprovou uma série de leis que vieram a restringir muito o alcance da operação Mãos Limpas. Então, leis que diminuíram o prazo de prescrição, leis que diminuíram penas, leis que até chegaram a descriminalizar condutas. O que aconteceu, então? Toda aquela expectativa com a operação Mãos Limpas de que a corrupção na Itália seria significativamente diminuída, hoje é uma certa controvérsia se isso, de fato, aconteceu. Agora, o errado, muitas vezes, é procurar responsabilidade nos magistrados que fizeram o seu trabalho. E, enquanto me parece o correto, é apontar que o sistema político, no final, acabou prevalecendo, o que também ilustra que a ação judicial pode até um determinado momento, depois precisa de reformas estruturais e não é possível ter reformas no sentido contrário. Então, assim, se ficar sem reformas estruturais que diminuam os incentivos à corrupção é ruim, pior ainda é ter reformas que atuem no sentido contrário, no sentido de incentivar a corrupção. E algumas dessas leis aprovadas na Itália me parece que tinham esse desiderato. Dois dos principais, na verdade foram três, depois do Partido Liberal também, mas dois dos principais partidos da Itália na época, um deles coordenado por Bettino Crassi, que era o Partido Socialista Italiano, e o outro do Giulio Andreotti, que é a democracia cristã, foram extintos ao final da Operação Mãos Limpas. O senhor vê isso como algo que pode ser um reflexo também da Operação Lava Jato no Brasil? É, aí, como eu disse, a questão do futuro é impossível fazer prognósticos. Teve esse efeito interessante lá na Itália, em que nas eleições parlamentares já em 1994, esses partidos não resistiram ao volume de escândalos de corrupção que foram revelados pelas investigações. Agora, muitos desses políticos acabaram depois perdurando na vida pública dentro de outras aglomerações partidárias. Então, a questão relevante é saber se, de fato, houve uma mudança mais perene nos costumes públicos. E isso já é uma questão um pouco mais controversa na Itália, sem embargo de qualquer mérito, sem embargo do grande mérito dessas operações mãos limpas. Na verdade, houve a chamada da Primeira República, depois veio a Segunda República, onde aí realmente se fala que realmente mudaram os partidos, mas as figuras... É, tem uma série de discussões interessantes sobre isso, sobre o que propiciou o surgimento das mãos limpas. Alguns dizem que foi o fato da Itália estar cada vez mais inserida no âmbito da União Europeia, e o próprio empresariado italiano acreditar que aquele quadro sistêmico de corrupção iria prejudicá-los nessa integração europeia, porque eles não teriam condições de competir com as empresas dos outros países, não submetidas às mesmas práticas corruptas. A questão própria do fim do comunismo real, a Primeira República, como o senhor mencionou, era dominado por um embate ideológico entre a democracia cristã, principalmente, e o Partido Comunista. E, muitas vezes, se fechavam os olhos para os ilícitos dos democratas cristãos, porque tinham receio de que atacando a democracia cristã poderia prevalecer o Partido Comunista. Quando caiu o muro de Berlim e o, vamos dizer assim, entre aspas, o perigo vermelho não existia mais, mas essa razão para relevar essas faltas dos partidos da direita foram suprimidas. Então, talvez essa tenha sido também uma das razões que propiciou um êxito tão grande dessas investigações. O senhor acredita que, na Itália, considerando os dois principais partidos, uma ideia, um projeto de se perpetuar no poder pode ter sido uma das causas dessa corrupção sistêmica na Itália? Olha, eu diria assim, eleições custam dinheiro. Então, nessas democracias modernas de massa, as eleições custam muito dinheiro, é necessário recursos para isso. Mas não é só isso, porque, em vários desses casos, não é só questão de roubrar para o partido, mas é roubar para enriquecimento pessoal. Então, é uma questão, acho que, mais de cobiça, não só de dinheiro, mas de poder, que acabam sendo um dos motivadores desse esquema de corrupção sistêmica. E quando as coisas ficam entranhadas e quando as instituições não dão resposta, esse problema tende a se agravar. Então, a impunidade é, mais ou menos, a irmã gêmea é uma das causas, vamos dizer, do aumento da corrupção. Ainda mais no mercado tão competitivo como o mercado político-eleitoral. Então, se eu sou um político desonesto e eu posso me valer de recursos que honesto não pode se valer, isso, às vezes, também me dá uma vantagem competitiva durante as eleições, porque eu tenho mais dinheiro do que o meu colega honesto. Então, isso tem que ser prevenido por outras instituições, como, por exemplo, a justiça. A justiça tem que deixar o desonesto de fora. Outro mescanismo de prevenção e tal tem que prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Conforme o livro conta, Bettino Crassi, então, primeiro-ministro da Itália, quando a eclosão da Operação Mãos Limpas, acreditava que nunca seria alcançado nas investigações. Tal era seu poder e sua crença. Mas ele acabou traído por um dos seus. Qual foi, efetivamente, o destino de Bettino Crassi? Ele era um dos principais personagens envolvidos e ele tinha uma proteção da imunidade parlamentar, que tinha que ser derrubada pelo parlamento. Então, ele acabou, vamos dizer, perdendo quando o volume de fatos revelados contra ele se tornou muito grande, as provas evidentes. e ele perdeu o apoio popular e político. Inclusive, tem um ato de protesto que teria ocorrido na Itália, em que, inclusive, pessoas da população teriam, simbolicamente, jogado moedas por onde ele passava a ilustrar a insatisfação com aquele personagem. Mas, no final, ele acabou fugindo da Itália, se refugiou na Tunísia e a Tunísia não o extraditou e ele acabou morrendo na Tunísia, sem ter sido, efetivamente, responsabilizado da forma mais clássica, de ser preso e condenado. Foi condenado, mas não acabou de ser preso. Mas, enfim, também é um desfecho bastante trágico por alguém que tinha tal relevância política, uma consequência da prática da corrupção. Betino Crassi e ele próprio mantinham uma, vamos chamar de novo, uma cruzada contra a manipulite. Inclusive, ele chamava alguns juízes, os juízes de toga vermelha, porque ele dizia que os juízes eram comunistas, que é como o senhor colocou no início da nossa conversa. Trazendo esse fato para a realidade brasileira, a proposta que altera a lei, em relação à lei de abuso de autoridade, não poderia ser considerada também um contra-ataque da política brasileira? Olha, eu vou responder isso porque eu já manifestei publicamente. Todos, ninguém a favor de qualquer abuso, de qualquer autoridade pública, seja policial, seja ministério público, seja juiz ou qualquer outra autoridade. Então, uma lei contra o abuso de autoridade não é algo necessariamente ruim. Entretanto, tem que se tomar um certo cuidado de como se redige essa lei para evitar aquilo que nós chamamos de crime de hermenêutica, que é um juiz ser punido, por exemplo, porque ele fez uma interpretação da lei que, eventualmente, não venha a prevalecer dentro desse nosso sistema recursal. E os juízes têm que ter a liberdade para poder interpretar a lei sem temer que vão ser responsabilizados criminalmente depois. Então, o que a nossa Associação dos Juízes Federais vê como crítica a essa lei é que a forma com a qual ela está redigida pode ser utilizada depois para constranger não só juízes de primeira instância como de segunda instância e até mesmo ministros dos tribunais superiores. Então, o que a nossa Associação dos Juízes Federais defende é que ela não seja aprovada ou, se aprovada, que sejam previstas salvaguardas para esse tipo de utilização indevida da lei. Agora, é um momento também que não nos parece muito oportuno para aprovar uma lei dessa espécie porque ela gera um sinal um tanto quanto dúbio para a população porque a população espera a aprovação, por exemplo, de leis que incrementem o sistema de prevenção e repressão à corrupção. E uma lei dessa espécie, às vezes, tem um simbolismo ao contrário no presente momento. Mas essa é uma questão ainda aberta aqui. O decreto consul de março de 1993 de Giovanni Consul onde ele fez a despenalização do crime de financiamento ilícito de partidos políticos em 93 na Itália. Dentro desse projeto, ele também recolocava também o sigilo absoluto. Ou seja, eles estavam fazendo de tudo para que a opinião pública não tivesse acesso para que as pessoas não tivessem acesso. Então, houve esse decreto o decreto consul e o decreto beyond também conhecido como o decreto salva corrupto que foi criado em julho de 94 que proibia a prisão preventiva para crimes contra a administração pública e o sistema financeiro podendo as prisões serem somente prisões domiciliar. Como o senhor enxerga isso? Olha, o que houve de positivo nisso foi que essas duas primeiras iniciativas contra a operação Mãos Limpas vamos colocar assim mas muito mais genericamente contra a possibilidade de responsabilização de agentes públicos e políticos por crime de corrupção elas não prevaleceram. Porque a reação popular foi muito intensa e essa lei esse primeiro decreto não foi depois aprovado e também o próprio decreto beyond foi retirado mesmo antes da aprovação. Mas já eram aquelas sinalizações da classe política de que eles eram refratários a serem responsabilizados por esse tipo de crimes e contra a operação Mãos Limpas. naquele primeiro momento a reação popular foi suficiente mas leis posteriores não, vamos dizer assim talvez mais sutis do que essas duas acabaram no final prevalecendo. então isso também indica que olha uma das formas de se prevenir a corrupção é de se ter uma cidadania mobilizada então são cidadãos que tem que ficar atentos tem que ficar alertas livres e cobrar posturas dos nossos governantes sejam compatíveis com aquilo que aquela expressão em inglês uma expressão muito feliz a contability a responsabilização afinal de contas os governantes são eleitos para o bem comum e não para o bem particular esses dois episódios são muito interessantes até o decreto beyond ele foi editado na data de um jogo de copa do mundo da Itália uma história bem interessante era Itália e Bulgária na saudosa copa de 94 saudosa para nós e foi feito realmente naquela data para que passasse desapercebido mas houve uma reação grande e de fato não foi aprovada embora diga-se que falando até com alguns magistrados italianos que tive a oportunidade de conhecer um deles me disse que a partir daquele momento em que o governo sinalizou de uma forma o novo governo que já era um novo governo que o novo governo sinalizou que ele era contrário a operação as mãos limpas o quadro já mudou substancialmente porque ainda que o decreto não tivesse sido aprovado aquilo já gerou um estrago vamos dizer assim por exemplo as colaborações praticamente cessaram a partir dali um e e e o e a